Fala galera, aqui quem? Fala vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e grisada nesse vídeo aqui vou falar aqui para vocês algumas novidades do Fortnite Battle Royale bom, hoje mais cedo teve a atualização de conteúdo do patch 7.2 aí no Fortnite tanto no Battle Royale quanto no Salve o Mundo e também no modo criativo e no vídeo que eu fiz mais cedo falando dessas novidades eu percebi muito os comentários do pessoal preocupado que o seu jogo não tinha atualizado só que é o seguinte galera, se tratou apenas de uma atualização de conteúdo ou seja, você não precisa atualizar o seu jogo basta você entrar que as mudanças já vão acontecer automaticamente afinal, nada foi adicionado dentro dos arquivos do jogo por isso não teve digamos que uma atualização para você estar fazendo né e além disso muita gente também comentou que estão encontrando a Desempuxadora nos modos padrões para quem não sabe hoje, três itens foram colocados no cofre a Desempuxadora, o Lançador Quádruplo e a Fortaleza Portátil mas o item que mais gerou polêmica com certeza foi a Desempuxadora que ela foi removida dos modos padrões né em modos por tempo limitado e também no modo parquinho esses itens do cofre ainda assim continuam aparecendo mas nos modos padrões eles são removidos mas a galera comentou que estão encontrando a Desempuxadora mesmo assim nos modos padrões e galera, isso se trata de um bug tá é um bug que você consegue encontrar a Desempuxadora nas máquinas de vendas então se você está numa partida solo, dupla ou esquadrão e você encontrar uma máquina de vendas, você pode estar pegando a Desempuxadora essa é a única maneira de estar jogando com ela até agora né nos modos padrões, é muito provável que esse bug seja corrigido muito em breve então se você encontrar alguém que está usando a Desempuxadora essa pessoa não é hack ou algo do tipo ele apenas pegou da máquina de vendas porque se trata de um bug que provavelmente já será corrigido então se você gosta muito da Desempuxadora aproveite e joga com ela até que ela seja removida oficialmente digamos assim, dos modos padrões do game, beleza? e bom rapaziada, outra parada que está gerando muita, muita polêmica é o desafio do Bruto de Gelo Dourado um desafio do evento Tempestade de Gelo foi lançado ontem que é para você eliminar 20 Brutos do Gelo Dourados que são esses monstros aí só que é o seguinte, é muito, muito, muito difícil você encontrar esses Brutos Dourados principalmente 20 eu já vi relatos do pessoal que joga, que jogou tipo 10 horas, 8 horas seguidas e não conseguiu completar esse desafio apenas tipo matando zumbi, tá ligado? não conseguiu completar de forma alguma por isso muitos players estão reclamando para que games diminuir esse valor de 20 para 3 ou 5 e diminuir muito porque realmente o desafio está muito difícil de ser completado então é o seguinte rapaziada, eu vou dar uma dica para vocês de como resolver esse desafio de uma forma muito mais fácil e rápida, tá? eu percebi muita gente comentando que tem uma maneira desse Bruto Dourado aparecer muito mais fácil que é você quebrando diretamente o Fragmento de Gelo ou seja, manos, quando vocês encontram aquele Fragmento de Gelo que gera uns monstros você não precisa ficar esperando já vir todos os monstros até acabar a vida do Fragmento, tá ligado? você já destrói diretamente o Fragmento de Gelo porque a chance do Bruto dropar depois que você destrói é muito maior do que esse Bruto Dourado aparecer durante a Horda dos Monstros ou seja, quando você encontra esse Fragmento você fica só esperando vir os monstros a chance de vir um Grandão é muito, muito mais difícil então se você destruir diretamente o Fragmento que é muito mais rápido, né? a chance de dropar um Bruto Dourado é maior claro que não é certo, tá? que você destrói, você já encontra um Bruto Dourado mas como eu percebi em alguns relatos dos players é muito melhor de fazer esse desafio dessa maneira, tá? é uma dica bem simples mas eu não testei, então não posso afirmar para vocês que funciona mas pelo que eu percebi a galera tá comentando é uma maneira bem mais fácil de resolver o desafio então se você não completou eu recomendo que você faça usando essa dica aqui mas é possível também que a Epic Games acabe mudando esse desafio já que muita gente mesmo está reclamando a respeito disso, né? e bom rapaziada, como eu falei no começo aí do vídeo hoje teve atualização aí de conteúdo e chegou um novo item que é o Boneco de Neve e pelo que eu percebi muita gente já tá hateando esse item falando que ele é completamente inútil mas o Boneco de Neve não é simplesmente uma nova moita ou seja, você não apenas se disfarça de Boneco de Neve ele tem outra utilidade, digamos assim que você consegue criar no próprio Boneco de Neve na sua frente, tá? mas mesmo assim a galera não gostou desse item achou ele muito inútil só que é o seguinte um usuário no Reddit chamado Junkertown acabou descobrindo um novo truque usando esse Boneco de Neve para você não estar tomando dano de queda ou seja, se você não gostou do item você pode estar utilizando esse truque para não tomar qualquer tipo de dano de queda talvez seja um bug, tá ligado? que será corrigido mas pelo que parece é realmente um truque uma utilidade a mais, né? para você estar utilizando esse item que é o seguinte, manos você joga o Boneco de Neve na sua frente exatamente no chão onde você vai quebrar você vai cair, tá? e quando você joga ele você pula em cima dele e você quebra o seu chão você pode quebrar o chão ou editar se for seu chão enfim quando o chão cai, né? o chão é destruído o Boneco de Neve vai caindo lentamente e você não toma dano de queda e como dá pra ver ele está com pouca vida e nessa altura com certeza ele deveria morrer, né? então esse truque funciona, tá? se você não gostou do Boneco de Neve você pode estar utilizando esse truque para não tomar dano de queda caso seja necessário e agora há pouco foi anunciada a nova skin exclusiva aí do jogo que é com a parceria entre a Epic Games e a Honor a skin exclusiva é essa aí, manos que já tem no jogo porém é um pouco diferente a skin do jogo que é desse motoqueiro ninja é toda branca e essa skin exclusiva como dá pra ver tem esses tons de azul bem bacana e para você estar adquirindo essa skin você terá que comprar o celular Honor View 20, tá? é como se fosse o Galaxy você compra um smartphone e você consegue uma skin exclusiva aí no Fortnite só que é o seguinte essa skin exclusiva ficará disponível no dia 23 de janeiro mais conhecido como amanhã apenas para certos países, tá? então nós brasileiros infelizmente não iremos conseguir essa skin exclusiva muito em breve pode ser que no futuro eles acabem liberando essa skin para nós brasileiros mas pelo visto por enquanto é apenas para esses países aí e Portugal felizmente está na lista então se você é de Portugal e você gostou do celular e também da skin você pode estar comprando esse smartphone e ganhar uma skin exclusiva aí no Fortnite Battle Royale a partir de amanhã espero eu que no futuro eles acabem liberando para outros países também só que é o seguinte rapaziada esse celular, né? o Honor View 20 ele irá rodar Fortnite a 60 FPS o que é uma grande novidade para os androids, né? que rodam aí o Fortnite isso com certeza é uma notícia muito boa que mostra o desenvolvimento que eles estão tendo em relação ao sistema Android aí do jogo e outra parada que foi removida só que não é itens removidos na atualização de conteúdo de hoje eu estou falando da Double Pump ela foi até removida antes, né? da atualização de hoje que é o seguinte nessa última semana a galera descobriu como praticar a Double Pump novamente nessa temporada 7 aí no Fortnite na Double Pump que foi removida há muito, muito tempo e nessa última semana a galera descobriu de como fazer ela novamente só que é o seguinte logo depois que o pessoal descobriu desse bug de novo da Double Pump muita gente fez vídeo ensinando como fazer só que não durou muito tempo logo depois disso a Double Pump foi removida, tá? isso já era super esperado porque a Epic Games trata a Double Pump não como uma técnica mas sim como um bug do jogo então obviamente não foi proposital esse retorno da Double Pump nessa última semana tanto é que ficou pouquíssimo tempo aí no jogo ficou pouco tempo até me surpreendi, tá? porque tem muitos bugs no jogo tipo bug de tirolesa de avião que a Epic Games demora tipo umas duas uma semana para corrigir mas a Double Pump ficou tipo nenhum dia no jogo eles já corrigiram isso mostra que eles não gostam nem um pouco que a Double Pump retorne ao jogo então se você gosta da Double Pump fique sabendo que é muito, muito improvável que ela retorne ao jogo ela só vai retornar através desses bugzinhos assim como ocorreu nessa última semana mas esses bugs ficam em torno de um, dois dias no jogo não muito tempo então nem vale a pena ficar esperando que a Double Pump retorne ao jogo mas enfim se você gosta do nome da Double Pump deixe sua opinião aí embaixo nos comentários a respeito disso e outra parada galera bem interessante é que agora há pouco apareceu na aba de notícias do jogo essa imagem aí das duas skins da Dinossauro mas provavelmente era somente para essa imagem aparecer hoje de noite aí no jogo porque ela revela as skins da loja de hoje tanto é que essa imagem não ficou cerca de 5 minutos na aba de notícias a Epic Games acabou removendo ou seja eles colocaram sem querer as skins da loja de hoje antecipadamente na aba de notícias então se você gosta das skins de Dinossauro se prepare porque é muito possível que elas apareçam na loja hoje de noite tá eles acabaram cometendo um errinho aí na aba de notícias e por fim a última notícia que eu separei aqui no vídeo de hoje é sobre a corrida das 100 mil kills para quem não sabe o que eu estou falando semana passada eu fiz um vídeo contando essa história dos dois players de Fortnite que estavam disputando quem chegaria primeiro nas 100 mil kills claro que era uma corrida bem saudável não é nada tipo super competitivo e para quem não sabe os dois players se tratava do Ninja e o High Distortion que são dois streamers muito famosos aí de Fortnite os dois estavam muito perto de completarem 100 mil kills aí nas suas contas e no dia 20 de janeiro quem pegou os 100 mil kills antes foi o High Distortion como eu disse era uma corrida super saudável nenhum deles estava realmente competindo super sério era uma parada bem amigável até o próprio Ninja parabenizou o High Distortion pela conquista então temos o primeiro player a conquistar 100 mil kills na sua conta que é o High Distortion com certeza é uma marca muito importante que foi quebrada claro que como eu disse é apenas uma marca ele não ganhou nenhum prêmio por isso mas era apenas uma marca que nenhum player tinha feito até então é claro que o Ninja em breve também pegará 100 mil kills mas o primeiro player sempre será o High Distortion certo e esse é o primeiro passo até 1 milhão de kills eu quero ver se algum dia algum player chegará a 1 milhão de kills na conta com certeza será muito épico mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem aí embaixo nos comentários a sua opinião a respeito dos assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje sobre o boneco de neve se você gostou desse item ou não e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande esse vídeo para seus amigos para eles ficarem sabendo dessas novidades ou para um amigo seu que não está conseguindo completar aquele desafio do bruto né dourado de forma alguma para lhe dar uma olhada na dica que eu falei aqui no vídeo de hoje como eu disse é uma dica tá não é certo que você vai completar o desafio muito fácil mas pelo que eu vi relatos vale a pena tentar pelo menos então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui e eu fui e eu fui e eu fui